E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal Nubrasil Games, o canal do maior nube brasileiro. Estou trazendo aqui pra vocês o jogo A Plague Tale Innocence, estamos aí no capítulo 8, chamado Nosso Lar. Temos aqui um resumo, né, onde Hugo, Amicia e Melly se encontraram com Lucas, despistaram a Inquisição e chegaram a um Shalteudon Bridge, uma fortaleza ancestral isolada, mas que estava tomada de ratos. Após uma dura batalha para eliminar as hordas, os órfãos puderam, pela primeira vez, descansar em segurança. No capítulo anterior, nós tivemos que resolver um grande puzzle lá com os braseiros, né, pra empurrar lá os ratos pra um lado, pro outro, pra finalmente eles caírem dentro daquele calabouço gigantesco. Você está lendo sobre um sonho. Oh, você... Você já está lendo? Sim, eu encontrei muitas e muitas e muitas coisas. Vem e vejam, eu realmente gostei. Vem, vem, vem! O que é aquele sonho? É o Lucas, seguem-me, você verá. Certo. Isso vai me enxergar, espero. Lá aqui! Nesse capítulo aqui, basicamente nós vamos ter apenas que explorar a fortaleza, né, bem curto. Mas vale a pena que a gente consiga encontrar bastante recurso. Temos até uma mesa aqui, ó, com os colecionáveis que encontramos até aqui. Ó, tem alguns itens aqui no chão, mas eu estou cheio, né, então nem vou pegar, não. Aqui tem uma mesa, ó, pra poder criar ou, de repente, evoluir aí os nossos equipamentos. Tá vendo? Já dá até pra evoluir um pouquinho, mas a prioridade é... É sempre a gente evoluir a nossa... A tiradeira e a bolsa. Então, eu sempre estou guardando o item pra eles. Tá, agora a gente consegue seguir o Hugo, ó. Ultrapassando já que a... Essa entrada, nós temos um colecionável. Só seguir aqui, ó, na direita, aqui em cima. Nós já conseguimos já encontrar a iconografia. Ó, quem quiser é só dar um pause aí no vídeo. Já dá pra poder ler aí a descrição do que que se trata. E agora a gente pode descer aqui as escadas. Antes de entrar pra falar com o Lucas, a gente segue até o final. Descer até o subsolo. Pronto. Aqui, a importância de descer aqui, pessoal, é o quê? Basicamente, a gente não vai ficar interagindo com nada, não tem nada pra pegar. Porém, vai ter um diálogo onde nós vamos conseguir obter o troféu tributo. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei. Nós podemos dizer algo se você gostaria. Desculpe te distruir, nós não temos Nintendos. Mas nós vamos te deixar em paz. Vocês podem ver aqui, ó. Na direita, ó. Fiz a marcação ali de progresso, de salvamento. Na tela não aparece o troféu porque eu estou jogando e gravando pelo PlayStation 4. Porém, né? É nesse momento que eu ganho o troféu tributo. Então, vocês também conseguirão seguir nesses passos que eu fiz. Agora, a gente pode voltar e conversar com o Lucas, né? Ele está criando ali, fazendo uma nova experiência alquimista e nós podemos ajudá-lo finalmente. E aí, ó. E aí, ó. Pronto, o Lucas está querendo que a gente encontre aqui um pote pra ele. É esse aqui, ó. Aqui, pessoal, é só entregar o pote ali pro Lucas, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tô até dando a conferida aos itens. Eu tô com bastante, né? Já tem ali o do sono. Tem o da luminosa também. Eu só não fiz o vaso ali pra distração porque no momento eu não tá precisando. Então, eu tô procurando economizar o máximo possível de recursos. Pronto, ó, já até criei aqui um já pra gente já pegar aqui já o próximo enxofre. Pronto, já temos 12. Agora é só entregar aqui o frasco aqui pro Lucas. Então, o Angele, a pinnacle da alquimia. O elixir. Você... Uau! O grande trabalho! Uh, não era capaz de fazer isso. Não importa, Lucas. Talvez nós... Deixarmos você, certo, Hugo? Bem feito, Lucas. Você é um sorcerer. Amicia, come on. Eu tô comendo. Pronto, agora a gente já pode ir atrás já da Emily. Deixa eu ver aqui os itens que dá pra criar. Porque tem alguns recursos ainda aqui nessa sala, ó. Vamos lá. Esse aqui tá cheio. Pedra. Aqui, ó. Devorantes. Dá pra criar ele? Pera aí, ó lá. Aí eu já aproveito e pego o que tá aqui dentro. Aí eu já não tenho que ficar voltando depois, né? Aí eu já fico com bastante item pras missões futuras. Ó, já peguei mais dois salitre. Tá, aqui já não precisa. Agora é só ir embora. A gente já segue o Hugo, né? Voltamos aqui. A gente já pode voltar aqui pra sala que nós estávamos, né? A sala inicial. Aí a gente já vai seguir agora um outro caminho, ó. Aqui, pessoal. É só a gente continuar seguindo o Hugo, mas antes de subir as escadas... Tem um colecionável aqui, ó. O Crissol Alquímico. Tá aqui, ó. Nós estamos na parte de presentes. Então já é o segundo colecionável desse capítulo. Agora a gente dá pra ter uma ideia aqui de como que é o castelo de manhã. Vamos lá, Amicia. Vamos fazer isso. Você está com divertido, né? Eu tenho certeza que a Inquisição também tem. Meli! Nós pensamos que você ia. Vamos lá. Vamos falar aqui agora com a Amy e... Depois de falar com ela, é importante olhar aquele barril ali, ó. Esse castelo é um ruínio. Ah, isso é exatamente o que você precisa. Quem que construiu esse lugar realmente não queria ser f*** com ele. Seja bom e você vai ficar bem. Então... Você vai encontrar o Arthur? Se eu puder ajudar... Ele é meu problema. Você ouviu o que eu ouviu. Esses Inquisição dogs levam ele para o bastion. Eu sei onde ir para olhar. Eu vou encontrar ele. Amicia! Olha! 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 Com Hugo... Não parece fácil, mas acredita-me. Isso vale. Ele vai salvar você. Eles sempre acabam nos salvar. Mesmo se... Você sabe... Brutas, às vezes você só quer matar eles. O Simba é a Amycia. Eu acredito em você. De qualquer forma, não se deixe sem dizer adeus. Como se fosse meu estilo. Amycia, por favor, venha. Sim, Hugo. O que você encontrou? Aí, depois de encerrar aqui o diálogo, pessoal, a gente olha aqui atrás do barril, que vai ter o nosso terceiro colecionável. Aqui, ó. O Manual da Linguagem dos Pássaros. Só apertar a pause aí, que já dá para poder ler a descrição dele. Pronto. Pegando, a gente já volta aqui para falar com o Hugo. O que é o desenho? O que é o desenho da sala de almoço. Eu vou te mostrar. Vamos lá! Eu estou seguindo você. Tá. Ele viu ali o símbolo que lembrou. Ele viu ali, né? Um símbolo que lembrou aqui uma gravura que tem aqui no chão da sala na qual estávamos com ele aqui no início, né? Olha, são os mesmos símbolos. Você está certo. Talvez o alquimista de bombas alquimistas. Você viu o árvore? O árvore? Vamos lá, por aqui. Tá. Agora a gente segue aqui o Hugo pela direita. Tem aqui o outro caminho que a gente não explorou, né? No começo eu peguei um item aqui na entrada. Come back. Where are you going? You found new friends. Yes. Amicia? I'm sorry. I'm sick. No, 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 no. No, no, no. Listen, we are going to find a way to cure you. And there's Lucas and Melly now, you know? Lucas, come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. It's getting bigger. It's getting bigger. Yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process. And at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book. The Sanguinis Itinera. So perhaps with the book you could... I'm afraid not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed together with other works in the university basement. Just getting there would be near impossible. Suicidal even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right. I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo. I'm really sorry. I need to leave. Don't worry. I'll stay with Lucas. Good. I'll be back soon. Now, before we go out of this area, we'll interact with Hugo, because there's another plant. What have we found? Here. It's St. John's Wart. Oh. It will protect you when you go to the town. It must be powerful stuff. Yes. It's a very good flower. It looks good on you. Well, we've already got a erva of St. John's Wart. No próximo capítulo, a gente já consegue a última para pegar o troféu herbalista. E aí, já. E aí, o Hugo fica aqui brincando. Maraveira. A gente segue aqui, então, aqui para a sala. E aí, a gente já consegue ali, já interagir com a mesa, para poder a gente já verificar as evoluções que dá para fazer, tá vendo? No meu caso aqui, eu ainda não tenho item para evoluir a balista e a bolsa. Mais um capítulo se encerra. Inclusive, esse aqui foi o mais calmo até agora, né? Basicamente, a gente só teve conversas, pegamos alguns colecionáveis. De qualquer maneira, espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Continue acompanhando aí, que o próximo capítulo será a Sombra das Ameias. E vamos em busca de mais troféus, mais histórias, mais colecionáveis. Então, um grande abraço. Falou! E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.